Um grego, um boi e a perda de peso. Milon de Crotona foi um atleta grego, famoso pela sua força e participações em campeonatos e Jogos Olímpicos do passado. Uma curiosa história dele nos ensina sobre foco, continuidade e obtenção de resultados inimagináveis. Conta-se que certa vez, Milon, se preparando para um campeonato, colocou como rotina de treino dar todo dia cerca de 120 passos, carregando um bezerro em suas costas. Fizesse chuva ou fizesse sol, o compromisso se mantinha. O tempo da preparação foi passando e o bezerro crescendo. Milon, continuando a carregá-lo, se fortalecia mais e mais, até o ponto em que o bezerro já havia se tornado um imenso boi. E Milon o carregava. Conta-se ainda que Milon ficou tão forte que mais adiante matou o boi com um soco de próprio punho. Imagine! Dadas as devidas ressalvas, esse é um dos primeiros relatos de treinamentos com cargas progressivas da história, tendo influenciado o começo do estudo nesta área. E hoje nós, o que podemos aprender com isso? Principalmente sobre a importância de rotina e continuidade. Seria difícil, mesmo para um homem forte, já como era Milon, carregar logo de começo um boi em suas costas. Porém, o seu comprometimento com os treinos, enquanto o bezerro crescia, o preparou e o fortaleceu gradualmente, permitindo que esse resultado incrível acontecesse. E você? Que resultados incríveis espera conquistar, mesmo tendo hoje que só dar um primeiro passo? Talvez começar com um minuto de exercício, dois minutos, três? Sabemos que com os exercícios SMART isso é possível, então quem sabe por aí? E então manter esta prática, faça chuva ou faça sol, tal qual fazia Milon. A progressão, assim como o bezerro que naturalmente crescia, ficará mais clara após firmado o nosso compromisso de começar e manter a rotina. Compartilhe este vídeo com alguém que vai gostar desta história. E para mais dicas de mentalidade, acesse o link abaixo e conheça o nosso aplicativo. E para mais dicas de mentalidade, acesse o nosso aplicativo.